Exato, meu caro Rodrigo Vieira. A ideia é atender no serviço público portadores de deficiência auditiva. Essa ideia do vereador Bruno Cunha, ele está conosco. Vereador, por que essa central de atendimento aos surdos? Essa é uma ideia que, na verdade, já existe em outros municípios, como é o caso de São José, onde lá há um esforço do município com o governo federal em relação a termos um espaço de estrutura pública onde são contratados, na verdade, pelo poder público, intérpretes. E esses intérpretes fazem um atendimento especial à comunidade surda. Hoje, na nossa cidade, a gente tem aproximadamente 8 mil pessoas com a questão da deficiência auditiva, conforme números que nós, quanto vereador, coletamos nos órgãos públicos. E, na prática, os serviços públicos não estão preparados para atendimento a essas pessoas. Então, a gente teve diversas ocorrências aqui que nos chegaram de registros de pessoas que são surdas, que procuram os órgãos públicos e que não são atendidas pelo desconhecimento em relação à comunicação com essas pessoas. A nossa ideia, o que acontece em São José, é uma estrutura simples, mas que esses profissionais acabam recebendo essas pessoas e marcam, em serviços públicos, os horários para fazer esse atendimento. É bom a gente destacar que, na nossa cidade, em algumas situações, já há que se ter a presença, na verdade, dos intérpretes que são contratados já, mas em atos isolados e não como uma questão contínua. Então, nós estamos, na verdade, trazendo essa ideia, encaminhei um anteprojeto para o Executivo já no ano passado, e nós estamos cobrando, na verdade, esses números internos para que a gente possa pensar, conversando com as entidades, conversando com a sociedade civil, para tentarmos avançar e nos espelharmos, sim, já que já há essa ideia em outros municípios. A gente acredita, sobretudo, uma grande luta nossa nessa casa é possibilitarmos a questão da inclusão, possibilitarmos a emancipação das pessoas que têm deficiência, para poderem transitarem livremente pela sociedade. Então, a gente entende que é uma ideia mais do que possível, porque ela já está acontecendo em outros lugares, ela é viável, ela precisa de um zelo, de um estudo, de uma atenção, mas a gente está lutando nos bastidores com diversas pessoas, com a sociedade civil, para que a gente consiga avançar e, quem sabe, aí, conseguimos esse grande objetivo, esse grande sonho de termos em Blumenau uma central, sim, atendendo de uma forma muito carinhosa, muito específica, como é de direito a questão dos surdos. Este anteprojeto o senhor encaminhou, inclusive, já no ano passado. Perfeito. Já fiz o encaminhamento do ano passado. Nós tivemos alterações aí no Poder Público, com a gestão agora do prefeito Mário. Temos várias conversas que estão acontecendo também no Poder Público, de forma mais específica, nas cadeiras que controlam esse assunto. Estamos tentando avançar em relação a esse tema com as entidades, com o COMPED, mobilizando a sociedade civil para o entendimento e para a compreensão da importância desse assunto e fazendo aqui força, procurando também, politicamente, conseguirmos aqui apoios importantes para que a gente possa avançar nessa luta. Ok, vereador. Obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Tchau. Tchau.